Oi, gente linda! Essas são as Meninas Negras do livro da Madu Costa. Eu fiz essas bonequinhas para vocês e daqui a pouco eu vou contar a história delas. Esta primeira é Mariana. Olha só como ela é linda, Mariana! Esta do meio é a Dandara. Que linda, Dandara! E esta então é a Luanda, nossa querida dançarina. Vou apresentar elas para vocês e quem quiser aprender a fazer é só entrar no meu canal e acompanhar o vídeo que eu vou deixar para vocês ensinando a fazer essas três lindas bonequinhas negras para contar a história e divertir aí todos os seus alunos, tá bom? Gente, então vamos tentar fazer aqui a cabecinha. Essas aqui já estão moldadas, né? Como vocês sabem, tem bastante vídeo na internet ensinando. Essa aqui para fazer a parte de trás do cabelinho e esse aqui o rosto. Mas eu vou mostrar como eu faço porque às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer. Então, eu corto um pedaço mais ou menos de 20 centímetros para essa bola que é grande, né? De isopor. Porque se fosse uma bola menor, aí faria um corte menor. Mais ou menos 20 centímetros, coloco numa toalha. Esse pedacinho aqui é porque eu já tinha tirado e já vou aproveitar, tá? E aí, então, eu pego, coloco aqui e vou passar e boto um paninho fino em cima. Porque se passar direto no EVA, ele gruda. Ó, vou passando, vou passando. Quando você vai saber se tá bom? É quando já estiver molinho e já estiver levantando. Ó, aqui, ó, quer ver, ó, quando ele começar a levantar, é porque ele já tá bem molinho e pronto para ser moldado. Seja bom. Ó, já tá levantando, ó. Aí pega e molda aqui para ficar o rostinho. Puxa bem para baixo e bem rápido para ele ficar certinho, ó. Senão, ele, às vezes, ele não fica. Puxa bem para baixo. A gente vai precisar só a metade aqui para o rosto, né? E a parte de trás do cabelo, a gente faz preto. Depois gruda os cabelinhos, senão fica o buraquinho e não aparece. Aí deixa esfriar um pouquinho. Porque se já tirar rápido, ele nem molda. É, vê que já, uma parte já dá para ser aproveitada, né? Então, já vou tirar aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou usar esse aqui que eu já tinha feito antes. Vamos colar agora, tá? Cola instantânea. Aí você pega onde é que tem aquela viguinha aqui, ó. Esse aqui tá vermelho, é porque eu já tinha usado para outra atividade. Ah, mas é a mesma... A mesma... Minha cola também está acabando. Mas ainda dá, né? Tá, vamos colar. E depois a gente corta. A gente corta as sobras. Ó, aí agora, dá uma seguradinha. Eu tanto faz colar a primeira parte do rosto ou a parte do cabelo. Tá funcionando agora, porque essa minha filmagem aqui, às vezes, não dá muito certo. Tá, agora eu vou cortar mais ou menos aqui na linha para ficar na metade, ó. Tirar essa parte aqui que não prestou. Eu vou fazer bem passo a passo, porque nos outros vídeos, às vezes, as pessoas ficam com dúvida. Então, eu vou fazer bem devagar. Daí, se quiser, se já souber essa parte, só passa para frente, né? Mas, desde já, eu peço aí que se inscreva aí no meu canal. Tá, tá difícil sair mais cola aqui, gente. Ó, aí você vai ajeitando, né? Aí, depois, já vai colar o preto em cima, porque o preto é a mesma coisa. Faz 20 centímetros, 20 por 20. Tá? E depois, ó, a parte do preto. Aí, a gente já deixa ali secando, que a gente já vai botar aqui em cima. Isso aqui, eu já vou tirar um pedaço. Porque, às vezes, fica muito grande e atrapalha. Vou tirar aqui, mais ou menos, onde... Onde já dá para ver que não está emoldado, né? Ó, vou tirar. Agora, eu já vou colar aqui em cima, porque já tem a sobra da cola. Já vou colocando aqui em cima. Então, a outra parte, ó. Arruma ali e já vai colando. Ah, vou botar cola embaixo também. Claro, porque senão ele não muda, né? Aí. E é bastante paciência, né, gente? Paciência, porque demora. O cabelo é o mesmo dos cachinhos dourados que eu já ensinei em um outro vídeo. É aquele enroladinho. Tem gente que faz com o palito de churrasco. Mas, como eu não tenho palito de churrasco aqui hoje, eu fiz com os pincéis. Ó. Se quiser o cabelinho mais fininho, os cachinhos, faz com esse mais fino. Se quiser os cachinhos mais grossos, faz com o mais grossinho. Tá, eu já vou deixar aqui secando. Ó, foi que ele não ficou muito perfeito, mas depois a gente vai botar a fitinha ao redor. Então, os cabelinhos, né? Deixar essa cola deitada porque tá muito pouquinha a cola. Então, os cabelinhos, eu pensei, esses aqui, ó, eu fiz de outra forma, tá? Eu fiz enroscadinho com... Eu vou mostrar pra vocês depois como é que eu fiz esses. Mas, esse aqui eu vou fazer diferente. Esses dois aqui são o mesmo estilo, tá? E esse aqui eu vou fazer assim. Como é que vamos fazer? Pegar o EVA preto. Uma... E ir recortando tirinhas, né? Ó. As tirinhas bem fininhas. Não muito grossas. Também não. Finas, mas ela arrebenta na hora de esquentar. Aí, tira essa tirinha fininha. Faz várias. Aqui, eu acho que eu fiz umas 20. Porque o cabelinho tem que ser bastante. Aí, só enrola aqui, ó. Fazendo isso mais fininho. Se quiser passar uma fitinha aqui na ponta, é bom, porque ele escapa, tá? Ele vai escapando, ó. Falta assim, escapa. Mas, eu não vou passar porque eu já tenho mais prática. Eu já seguro bem ali. Então, você enrola, enrola, enrola. Vai enrolando, né? Vai enrolando. Opa. Aí, o que que vai fazer? Ih, vai ter que passar uma fita porque... Porque eu tenho que acender o isqueiro. Eu faço ou no fogão, ou no ferro também, pode ser, tá? Vou pegar aqui. Ou no ferro. Aí, tanto faz. Vou deixar só a pontinha aqui, ó. Daí, só tem que amarrar a pontinha, senão ela vai escapar, né? Aí, eu vou amarrar aqui, ó. Tá? Ó. Se você passar no ferro, você já faz uns dois assim, coloca aqui, coloca a toalha em cima do mesmo jeito. Ou, se não, passa no fogão. Liga o fogão e já faz. Quer ver que é mais prático. Eu vou fazer só com o isqueiro aqui, pra não ter que, ó. Não ter que ir lá. Passa aqui. Vai dando uma passadinha. Chega perto. Claro que não é pra criança, né? As crianças não podem ir mexendo com o fogo. Ó. Ele já vai ficar, ó. Só dá mais uma seguradinha, ó. Que ele já vai ficar, tá? É bem simplesinho, né? Então, você tem que fazer vários. Essa bonequinha que eu vou fazer agora, esse cabelo, eu nem fiz ainda pra testar. Vamos ver se vai dar certo. Vocês vão conferir comigo. Mas, acredito que sim. Porque esse cabelinho é bem legal, né? Então, o que que eu vou fazer? Agora, aqui, na minha bonequinha, eu vou colar os cabelinhos, ó. Eu pensei em colar os cabelinhos assim, pra fazer um coque pra cima. Porque a menina, essa que tá faltando, da historinha, ela tem um coque no cabelinho. Aí, eu vou fazer assim. Vou fazer todas com a cola aqui. Depois, eu vou passar uma fitinha aqui. Uma fitinha vermelha. Então, eu vou fazer um por um. Vou colar. Tem que ter um pouquinho de paciência agora, né? Tá, gente? Então, ó. Reparem que agora eu já coloquei bastante cabelinho. Tá? Já deixei assim. E eu coloquei dois pra frente, ó. Pra depois a gente fazer um caixinho aqui assim. Tá? E agora, ó. Eu tirei uma faixinha vermelha pra colocar aqui pra fazer o acabamento. Tá? Então, vamos ver se vai dar certo. Tudo aqui a gente vai testando. Tá? Lembrando que depois a gente vai fazer o corpinho da boneca com um litro de suco. De vidro, tá? Vamos passar bem aqui, ó. Onde que tá a emenda. A gente começa aqui de cima. Ó. E vai apertando. Vai bem apertadinho, tá? Bem apertadinho. Tá, gente? Ó. O cabelinho aqui eu fiz assim, então. Eu peguei e amarrei aqui com o próprio paninho preto. Depois a gente coloca um laço aqui, tá? Fiz um nozinho aqui com o paninho preto. Aí ficou assim. A franjinha. Tá? Aí, por enquanto, a gente reserva. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o outro cabelinho. Depois a gente vai colocar a cabecinha aqui no vidro. Vai colocar toda a roupinha. E depois a gente até pode dar uma acalmada aqui no cabelinho, ó. E vê aqui as pontinhas que sobrou, ó. As pontinhas meio revoltadas. Corta. Tá? Corta as pontinhas. Depois você vai ver que vai ajeitar tudo. A gente ajeita e depois no finalzinho. Tá. Agora, então, o outro cabelinho, sabe como é que eu fiz? Eu cortei um pedaço de EVA preto, tá? Um pedaço de EVA preto. Assim, ó. Mais ou menos, no tamanho assim. Pode ser de qualquer tamanho, porque depois você só arruma. Você só, se ficar muito grande, você corta ao meio. Se ficar pequeno, você faz o outro. Porque vai ter que fazer bastante. Então, um pedacinho mais ou menos assim. Vai botar o colinho de novo. E vai esquentar com ferro. Aqui, eu custei a aprender a fazer. Não sei se o pessoal que já é acostumado a fazer, já faz ele rápido, né? Esse cabelinho aqui, ó. Esse cabelinho aqui, ó. Né? Olha como ele tem bastante... Bastante pilhinho de cabelinho. Então, vai ter que fazer vários, vários estufinhos desse aqui. Tá? Vários estufinhos desse. Tem que ter paciência. Ó. Ligamos o ferro de novo. E vamos esquentar, ó. Vê que ele tá paradinho ali, né? Vamos esquentar o ferro. É as meninas negras. Eu gostei muito de fazer, porque daí eu reutilizei esses livros também de vidro. Que eu tinha ali guardado e não sabia o que fazer. Aí, eu disse, não. Então, eu vou reutilizar com alguma coisa, né? Vamos ver se já tá levantando. Ó, lá viu como já tá levantando, né? Esse é o jeitinho de... Aí, o que que você vai fazer? Vai enrolar ele no palitinho aqui, ó. O mesmo palitinho que você usou antes. Aí, você enrola aqui, ó. Ó. Vê que ele já vai até se enrolando sozinho, porque ele tá bem quente. Você enrola, enrola. Ó. Enrola, enrolou. Deixa secar um pouquinho. Secar não, esfriar. Só um pouquinho. Às vezes, eu boto uma coisa assim em cima. E vou fazendo outra coisa, porque até... Esfriar, né? Mas, aqui não é tão demorado, não. Aqui, é só dar uma esfriadinha. Já pode usar. Ó. Então, você vê que ficou esse rolinho, ó. Ficou automático, tá? Por causa do esquentou, né? Agora, você vai fazer o quê, ó. Você vai abrir um pouquinho ali a pontinha. E vai cortar. Eu me confundi bastante. Botei bastante erveia fora. Ó. Vai cortar mais ou menos um pouquinho ali. Até ali, ó. Toda a rosquinha, ó. Ó. O tesouro doido ainda é ruim. Mas, não vai até o final, né? Vai cortar até ali. Vai cortando. Ó. Corta. Fininho, né? Pra ficar o coisinho do cabelinho. Eu achei muito legal esse cabelinho aqui. Eu fiz as duas com esse cabelinho. Essa outra eu poderia ter feito também. Se ela não der certo, eu vou fazer com esse cabelinho aqui. Ó. Vai ficando uma borrachinha, né? Por que que vai fazer vários? Porque um só, claro que não vai adiantar. Só se você fosse fazer só uma chuquinha assim. Só uma colinha. Ó. Aí ficou todo assim, ó. Ó. Você vai botar a cola deste lado. Desse lado, ó. Ó. Espalha pouquinha a cola, porque ela já cola bastante, né? Ó. Espalhou a cola, você vai enroscando, ó. Enroscando. Ela vai se desarrumar um pouquinho, mas depois ela se arruma. Ó. Vai enroscando. Vai enroscando. Ó. Gente, então só pra ver como que ficou aqui, ó. Esse assim daí ficou o cabelinho, ó. Ó. Colei tudo e ficou o estufinho do cabelinho. Aí você só vai colocando um em cima do outro assim, ó. Vai colocando um e outro e outro e vai enchendo. Pode ver que aqui tem vários estufinhos de cabelinho, ó. E vai ficando o cabelinho. Se quiser fazer maior ou menor. Mas aí mais pra cabelo curto, né? Das bonequinhos. Tá. Então deixa aqui o cabelinho dessas aqui. Agora vamos fazer o rostinho, tá? O rostinho, esse olhinho eu fiz pintado com tinta. E esse foi aquele que a gente compra, ó. Mas eu achei que isso aqui ficou mais expressivo. Então eu vou fazer o outro com esse olhinho aqui. O que que a gente vai usar, né? Então eu vou fazer nessa bonequinha aqui. Vai usar a tinta de tecido primeiro pra fazer o olhinho. Mas primeiro eu vou riscar com alguma coisa pra ter mais ou menos o molde. Ó. Então eu vou fazer isso aqui um olhinho mais arregalado e branco. Então eu vou desenhar. Tá. Primeiro com o lápis mais ou menos, ó. O olhinho bem grande pra ficar bem expressivo, né? Mais ou menos no centro, perto. Não sei se dá pra ver, ó. Eu vou fazer isso aqui só branco com preto. Ó, a bolinha preta. A outra bolinha aqui. Tá. E agora eu vou pegar a tinta de tecido pra me pintar. Aí antes de eu pintar o branco, eu contorno um pouquinho com o marrom. Aí o giz pastel. Fazendo o coisinho. Agora espalho aqui. Ou com o dedo mesmo, né? Mais prático. É só pra dar uma profundidadezinha aqui. Quando a pele é clara, a gente faz com terra, com um marronzinho. Mas agora como a pele já tá marrom, que é o EVA marrom, pele negra. Aí eu faço com esse outro tom de marrom aqui. Tá. A tinta branca tá aqui. Eu uso a tinta de tecido mesmo, porque eu uso só em alguns casos assim, né? Aí eu já uso pouco, então eu uso a tecido mesmo. Vou fazer o olho mais grandão assim. Ó, dentro do... Dentro da linha onde é que eu tinha feito. Não sei se tá dando pra ver. Vou fazer a partezinha preta. Aqueles ali, vê que eu fiz uma parte azul, uma parte verde, né? Tem que dizer que eu vou fazer todo preto. Se der vontade, eu passo até um marronzinho, alguma coisa assim. Mas não, vou fazer cada uma diferente da outra. Aí. Vamos ver. Vamos passando o pincel devagarzinho, né? Aí. Tem que deixar secar um pouquinho, pra depois fazer as outras partes. Deixando secar ali o olhinho. Aí agora eu vou fazer o quê? O narizinho. O narizinho, vocês reparem aqui, ó. Né? Que eu fiz uma partezinha de EVA do narizinho também. Pera aí. Eu vou só guardar essa tinta aqui. Tá, gente? Então, o narizinho é um pedacinho bem pequenininho. Mas também, se quiser esquentar, ele fica mais achatadinho também. Fica mais bonitinho. Outra coisa. Ó. Eu fiz sem molde mesmo, tá? Só tipo assim, ó. Mais triangularzinho pra cima. Tá? Faz assim, mais achatadinho aqui. Tipo o narizinho mesmo. A pontinha do nariz. Né? Aí não faz muito grande também. Pera aí. Aqui. Deixa eu ver se tá do tamanho. Tá mais ou menos. Tá mais uma fechadinha aqui. Pra não ficar muito exagerada. Ó. Então, aqui a gente deixa ele aqui. Depois a gente dá uma esquentadinha. A boquinha, né? Como eu já falei, a gente já fez o narizinho. Agora eu vou fazer a boquinha. A boquinha também, eu vou fazer um outro tom agora. Eu faço sem molde mesmo, ó. Eu vou fazer a outra, né? Ó. Aí. Aqui, ó. Vou fazer um furinho na boca dentro pra dizer que ela tá sorrindo. Daí eu vou botar um dentinho. Ó. Vamos ver se vai ficar bem sorridente. Aí dá uma arrumadinha aqui, ó. Lado de dentro. Aqui também. É tudo. Bastante paciência. Demora uns dois dias pra fazer. Opa. Ficou meia torta. Ela já vai ficar boa. Aí o que que vamos fazer? Vamos esquentar ela aqui no ferro também, ó. Dá uma ligadinha no ferro. E bota ela aqui, ó. Ela vai virar. Vai dar uma emburcadinha. Vai ficar mais... E o narizinho também. Ó. Vê que ele vai dar uma esquentadinha? Ó. Tá vendo que a boquinha já tá se virando, ó? Ó. O narizinho grudou. Tá. Tá bom. Aí só desliga e... E dá uma ajeitadinha assim na mão mesmo, ó. Pra ele ficar ovalzinho, né? Ó. O narizinho. E a boca já tá lá embaixo também. Ó. Agora eu vou botar um dentinho na boca. Complicado esse meu estúdio aqui de filmagem aqui em cima da mesa. É tudo improvisado, tá, gente? Vamos ver. Ó. Eu vou colocar assim pra ser a boquinha dela. Se não quiser fazer, se quiser fazer só assim também. Mas eu já que eu já fiz das outras, vou fazer dessa também. Tá? Não gosto de fazer tudo igual, mas... Mas eu achei que ficou bonitinho. É por isso que eu fiz, ó. Espalho ali. Piquinho. Dentinho. Né? Ó. Bota um pouquinho de cola. Eu vou acertar aqui. Aí. Agora eu já vou colar lá. Acho que ficou muito grande, né? Em vista dessa aqui a boca ficou grande. Vou dar mais uma arrumadinha, então. Tá. Aí coloco um pouquinho de cola e já cola. Ficou meio assustada, né? Ó. Tá aqui. Segura um pouquinho pra colar. Depois a gente já vai passar ali no olho. Quem é bem prático e tem os pincéis de meio pequenininho, faz todos esses contornos aqui com... Com o pincel. Mas eu não tenho pincel pequenininho, por isso. Tá? Agora eu vou contornar o olho que já secou da tinta. Fazer a sobrancelha. Eu uso mesmo a caneta, né? Isso aqui normal. Porque, como eu falei, eu não tenho esse pincel bem fininho de tinta. Se eu tivesse até, daria pra fazer. Fazer bem aqui pertinho. Então, primeiro eu começo fazendo o contorno aqui do olho, né? Esse aqui, como eu vou fazer bem regaladão, assim. Aqui eu faço assim. Né? Ó. Não tá dando pra ver aqui, então. Aqui. Aqui já tá dando a voltinha. Aqui já tá dando uma puxadinha de cilhozinho daqui, né? É, mais ou menos, tá? Agora faz a sobrancelhinha aqui. Uma sobrancelhinha. E a outra. Outra ficou lá embaixo da franjinha, né? Agora aqui, ó. Também dá pra dar uma arrumadinha na... Uma arredondadinha aqui. Parece que ficou um pouquinho mais. É que, ó. Você passa um mais escurinho aqui por dentro. Um giz pastel ou uma tinta. Mais escurinho. E dando uns toquezinhos, né? Pra ela ficar mais sorridente. Aqui também pode passar um... Um... Tá dando uma espigadinha. Tá. Aqui, agora vamos fazer um blushzinho. Vou passar isso aqui também. Fica um blushzinho aqui. Pode passar o rosa ou o vermelho, ó. Dá uma espigadinha. Pode passar mais um pouco. Que ainda não ficou bem. Fazer um pouquinho exagerado. Um... Uhum... 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 Um de cima maiorzinha. E outro aqui nesse outro cantinho menor. Tá? Já dá uma... Um... Adereitadinha na bonequinha, né? Se quiser também passar mais forte aqui, ó. O branco aqui, ó. Agora ele já deu uma... Já ficou fraquinha. Passa mais um pouco. Aí, vamos moldar aqui no pescocinho. Não dá pra aproveitar esse aqui. A gente corta outro. Porque também gasta bastante EVA, né, gente? Gasta bastante. Ó. Vamos passar. Aí já tá perdendo o formato do círculo ali. Aí ficou mais compridinho. Fazer o pescocinho aqui. Um... Aí já passa a cola. E já vai colando aqui no pescocinho. Bastante coisinha, né? Não é? Eu também vou fazer aqui pra ver se vai dar certo. Ó. Olha como ele molda. Aí já fica bem mais fácil, ó. Molda aqui certinho. Depois a gente corre. Deixa eu dar uma esfriadinha. Ó. Ainda mais esse aqui que já tava molinho já, né? Então o ferro coloque também atrapalha. É. Ó. Aí já corta aqui. Ó. Já moldou. Esse aqui, essa bonequinha aqui, parece que a sainha dela é laranja. Lá da historinha. Da história. E a... E a sainha é laranja e a blusinha é verde. Então... É pôr um pouquinho curta ali, mas não tem problema. Ó. E passa a cola. Essa cola espantanebruda, né? Essa aqui não é a das melhores, mas é que... É a última que eu tinha. É o resto que eu tinha. Não, eu acho que dessa vez não vai dar pra chegar ao final, não. Não. Aí. Aí. O corpinho dela pra frente. Que eu também vou... Vou virar aqui, ó. Não sei se eu viro. Acho que é melhor. Deixa eu vir aqui. Aqui ele ficou um pouquinho aqui pra trás, sem parecer, mas não tem problema. Depois eu vou botar a camisetinha. Camisetinha tá. Tá? Aí. Vem que as outras eu não fiz assim. As outras eu tapei bem certinho. Tá toda tapadinha aqui, ó. Toda tapadinha. Outra também. Mas aí agora essa aqui ficou assim. Bem demoradinha, né? Aqui mais uma acabamentinha. Tá. Aí, ó. Também tem as roupinhas. Como que eu fiz as roupinhas? Roupinha é resto de roupa que a gente tem. E vai botar fora. E roupa de papazinha da creche. Então, olha aí, ó. Quantos retalhozinhos aqui eu tinha, ó. Retalhozinhos. Botei uma na outra, na outra. Na invés de ir aproveitando. Aí essa aqui eu fiz a sainha. Costurei. A sainha era amarela com laranja. Mas como a laranja aqui era pequena. Então, eu fiz só... Só... A sainha laranja com amarela. Que vai ser a sainha. Porque elas também estão de bermudinha ali. Mas só que... Como o litro tem que tapar, né? Aí agora eu vou ver como é que eu vou fazer a... A camisetinha. Gente, então eu vou mostrar mais uma parte, né? Aqui, ó. A cabecinha eu já fiz... Amarrei aqui. Já colei umas florzinhas aqui em cima também, tá? Aqui colei. Eu fiz uma orelhinha, ó. Pra dar um acabamentinho aqui. E colei um brinquinho. Tá? Então, vamos ver aqui agora a outra parte também, ó. A camisetinha eu fiz mesmo de EVA, tá? Peguei o EVA e recortei. Colei o pescocinho. Eu já tinha ensinado aquela hora a fazer, né? Então, agora só falta nós colarmos a cabecinha. E colocar a sainha. A sainha, como eu falei, ó. Eu costurei, tá? Isso aqui era um resto de um... Uma sainha que tinha. Então, eu costurei. Aqui eu vou botar e vou colar com cola quente. Tá? Ah, depois tem os bracinhos também pra fazer. Bracinhos eu fiz de duas formas. Mas aqui, como a manga cumpriu, eu só botei a mãozinha. E aqui eu fiz o bracinho assim mesmo. Tá? Vamos colar então. Eu vou colar aqui com a cola quente, tá? Porque como é no tecido, né? Então, eu passo um pouquinho de cola quente aqui. Gelação a esquentar também, né? Olha aqui como que faz a cabeça. Depois dos bracinhos, porque a minha cola tá acabando, tá? Então, eu vou botar mais um pouquinho de cola quente aqui. Bastantinho agora, né? Tem que fixar bem a cabeça aqui. Tá? Então, coloca aqui e mede mais ou menos, ó. De frente, tá? E aperta bem. Aperta bem a cabecinha. Tem que segurar um pouquinho pra ela colar bem. Né? Espera um pouquinho. O bracinho, esse aqui eu vou fazer... Vou fazer igual esses aqui que eu já tinha feito, ó. Vou só fazer a mãozinha. Tá? Fazer mais ou menos, só sem tamanho, sem molde, ó. Tranquilo. Faz o dedinho. Aqui você faz mais ou menos, depois você recorta melhor o papel menor. Ó. O dedinho. A mãozinha vai galar. Ó. Vê que já ficou mais ou menos. Só ficou muito grande. Então, dá uma arrumadinha, ó. Eu faço tudo assim, tá? Depois o pessoal pede molde, molde, mas... Não precisa ficar fazendo molde sempre, né? O dedinho agora dá uma afinadinha, que dá ruim do grosso. Um pouquinho mais grosso, né? Vai ficar bom. Acho que a mãozinha pode dar mais ou menos muito, né? O dedinho. Isso. Fez este, vai fazer o outro, né? Aí o outro faz por esse aqui, né? Os dois ficarem iguais. Ó. É assim que eu faço, tá? Aí coloco aqui e já faço esse por este, ó. Aí risco. Um pra dentro, os dois, né? Essa mão ficou um pouco comprida. Deixa eu ver. Já ficou um pouquinho maior, né? Ó. Daí já tira ali. E o que nós vamos fazer? Nós vamos esquentar. Se você tem o ferro aí, você passa no ferro. Se não, passa no fogão mesmo. Igual eu vou fazer, tá? Vou lá no fogão esquentar ela pra ela ficar mais tortinha. Dá um pouquinho. Vou esquentar ela um pouquinho. E aí E aí E aí Obrigado.